O policial militar aposentado, acusado da morte de um homem em Uberlândia, deverá responder por homicídio qualificado. Tão logo ocorreu o crime, a polícia militar nos acionou, os nossos peritos, os investigadores da delegacia de homicídios compareceram ao local, fizeram os primeiros levantamentos, demos início às investigações. O investigado, após a prática do crime, ele evadiu, se apresentou três dias depois na delegacia com sua advogada, foi ouvido a respeito dos fatos, levantou a tese de legítima defesa, que ele teria elaborado em legítima defesa, mas as nossas investigações demonstraram que, em momento algum, ele agiu em legítima defesa, muito pelo contrário. Tanto é que o resultado final das investigações, ele foi indiciado por homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, porque ele não deu qualquer chance de defesa à vítima, e isso é uma qualificadora do crime de homicídio. As investigações da Polícia Civil apontam motivação passional para o assassinato de Fernando Matheus, de 46 anos, ocorrido no dia 30 de outubro de 2022. O crime foi por volta de 8 horas da noite, na rua Ronan Manuel Pereira, no bairro Santa Mônica. Na noite dos fatos, a vítima estava com a esposa do investigado, no carro da vítima, ele passou, ele investigado, passou de carro, viu os dois dentro do carro, manobrou, voltou, desceu do carro com a arma em punho, houve uma breve discussão, uma breve discussão, nada que justificasse o uso da arma de fogo, inclusive, testemunhas mencionam, quando a sua esposa, ele pede, não faça isso, não faça isso, reiteradamente. Ele não atendeu aos apelos da esposa e efetuou três disparos de um revólver calibre 38 que ele portava, o que levou a vítima a óbito. Vítima e autor estariam em uma confraternização, quando em determinado momento a esposa do policial teria saído de carro com o Fernando, amigo do casal, para comprar mais bebidas. Mas o marido teria ficado enciumado. As investigações demonstraram, nos demonstraram que ele já havia falado para ela, tipo, olha, se você não ficar comigo, você não fica com ninguém, o relacionamento estava conturbado, já estava em processo de separação e, ao que se depreende, ele não aceitava isso, não aceitava essa situação, o que resultou, então, na morte do Fernando ao anoitecer no dia 30 de outubro de 2022. Como o policial militar da reserva se apresentou e prestou depoimento fora do flagrante, ele não ficou preso. Ainda de acordo com o delegado-chefe da Polícia Civil aqui de Uberlândia, o suspeito também não entregou a arma utilizada no crime. O revólver que ele utilizou, ele alegou, ele declarou que havia perdido esta arma quando ele fugiu para a zona rural de Araguari. A arma dele era uma arma, revólver calibre 38, como eu disse, devidamente registrada. O projétil arrecadado no corpo da vítima condiz com a arma que estava por ele registrada, revólver, então, calibre 38. O militar da reserva não é considerado foragido. Ele aguarda em liberdade a decisão da Justiça. Ele não é considerado foragido. O inquérito foi concluído com a oitiva dele. E, diga-se de passagem, o excelente trabalho feito pelos nossos policiais. Todas as oitivas deste procedimento, deste inquérito policial, elas foram feitas de forma digital, com QR Code. Ou seja, demonstra mais um ponto da transparência das nossas investigações. Foi tudo gravado, tudo em nuvem e está sendo encaminhado ao Poder Judiciário exatamente dentro deste contexto. Não há, até o momento, a priori, fatos, condições que venham a ensejar a decretação da prisão dele, da prisão provisória dele, seja preventiva, seja temporária. Caso o Ministério Público entenda que estejam presentes os pressupostos e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o Ministério Público, então, poderá solicitar, poderá representar pela prisão preventiva dele. A priori, não existem esses elementos. A vítima, Fernando Matheus, tinha 46 anos. Deixa dois filhos, um adolescente de 17 e uma menina de 4 anos. Ele cuidava também de um irmão, de 48 anos, e uma irmã de 40, ambos deficientes e que necessitam de cuidados especiais. Segundo o delegado, se condenado, o militar pode pegar até 20 anos de prisão. De 6 a 20 anos de reclusão.